A graça do Yoga está sempre sobre você. Apenas mantenha-se aberto. Manter-se aberto significa mantenha as suas preocupações normais de lado. Quem está pensando o que sobre você? O que está acontecendo? O que não está acontecendo para você? Apenas deixe isso de lado. Você está respirando? Você está vivo? Esta é a maior coisa? Torne-se acessível para a graça do Yoga. Isso se tornará algo fantástico? Não está distante? Está dentro de você? Agora, provavelmente todos vocês sabem que estamos no processo de consagrar uma forma de Kalabairava. Kalabairava na própria entrada do Ishi Yoga Center. Então, isso vai significar muitas coisas. Kalabairava significa, para simplificar, é o guardião do tempo da sua vida. o guardião do tempo é o guardião do tempo. Portanto, o guardião do tempo significa, bem, hoje em dia, as pessoas estão jogando todos esses videogames. quando o tempo acaba, quando o tempo acaba, ele diz, fim do jogo. Essa parte do trabalho é Kalabairava, para te dizer quando o seu jogo acabou. se você se tornar muito consciente, você mesmo saberá quando o jogo terminou. Mas se você não estiver, ele vai te cutucar e te dizer, porque é algo tão significativo quanto a vida, se estiver se aproximando do fim, se você não souber, se alguém lhe diz gentilmente, você não ficará sabendo, obviamente, porque cada célula no corpo está falando essa língua. Se você não está entendendo, você definitivamente precisa ser cutucado na cabeça e avisado. Veja, você está andando na rua e um Shiva muito gentil e sorridente passou. No sul da Índia, mais da metade dos homens tem o nome de Shiva. Um Shiva muito gentil e sorridente passou, provavelmente você o ignorará. Suponha que ele venha com um figurino muito feroz, então você não deixará de percebê-lo. Então, para esse papel, ele assumiu uma forma feroz. Como você sabe, as histórias de como ele se tornou o Sunda Murthy durante seu casamento, do contrário, ele andava por aí de tantas maneiras diferentes. Então, para fazer esse trabalho, ele está com o figurino apropriado. Bem, para fazer diferentes tipos de trabalho, você precisa de um certo tipo de traje, porque de outra maneira, os outros não entenderão. Então, ele vem feroz. Então, como esse processo está aceso dentro de mim, porque a consagração é algo, porque eu não tenho acesso às escrituras, ou qualquer outra coisa, eu apenas tenho que passar por isso dentro de mim. Então, um certo processo está em andamento. como parte disso, pensei que faríamos uma imagem de Kalabairava. Isso é uma pintura de Kalabairava. Veja se ele se parece com isso, se ele parece feroz o suficiente. porque alguém disse, ele está parecendo fofo e amigável. Portanto, o significado de Kalabairava é mesmo que você tenha vivido inconscientemente, para trazer um ponto de consciência para o último período de sua vida. Bem, temos falado sobre isso. Se você não vive radiantemente, pelo menos você deve morrer radiantemente. Pelo menos. infelizmente, a maioria das pessoas não fazem nem isso. Portanto, há uma imagem de Kalabairava. É a primeira vez que eu desenhei uma figura humana na minha vida. Então, por favor. Espero que você veja o cachorro. O que vocês estão vendo? O cachorro está visível para você ou não? Apenas o rosto. Você pode ver o corpo. Ele está parecendo fofo para você? Eu pensei que ele estava feroz. Enfim, por favor. Portanto, um certo processo está acontecendo e encontrará uma expressão. Essa pergunta é de Sandhya. Namaskaram, Sadhguru. Hoje um dos principais atores de filmes hindi tirou a própria vida. Estou realmente chocada com isso. No passado recente, Robin Williams e muitas outras pessoas extremamente bem-sucedidas também deram esse passo tão drástico. Como uma sociedade, onde estamos errando? Que mesmo as pessoas de sucesso estão acabando com suas vidas dessa maneira. Bem, todos os dias, me desculpe, todos os anos, 800 mil pessoas estão cometendo suicídio. Isso é muitas vezes mais do que o número de pessoas assassinadas e as que morrem em guerras. Muitas vezes mais. É apenas que, eu não sei quem é esse ator ou atriz, Sushang Singrajput. Bem, quero dizer, eu apenas conheço alguns nomes, então eu não sei. Me desculpe. Quem quer que seja, quero dizer, eu não quero dizer nada sobre o infortúnio dessa pessoa, porque não sabemos nada sobre sua vida. Mas por que isso está acontecendo como, acho que posso chamar isso de fenômeno, quando 800 mil pessoas morrem por ano, o que significa que a cada 40 segundos, aproximadamente, a cada 40 segundos uma pessoa está cometendo suicídio? Isso não é pouca coisa. Bem, existem muitos aspectos nisso. Por que as pessoas agora, se elas perderam alguém que é querida por elas ou que elas admiram, agora elas estão em um estado emocional, elas não vão olhar para isso como deveriam. Mas se você estiver disposto a simplesmente olhar para isso como vida, não como uma pessoa... Uma das razões mais fundamentais para o colapso de um ser humano individual, que pode terminar em suicídio, ou em um estado de depressão, ou em algum outro tipo de doença, que está sujeita a vários aspectos. Mas, essencialmente, um colapso. A vida não entrou em colapso. A vida colapsa, isso é diferente. Esse é o trabalho de Kalabairava. Você não vai querer tomar o trabalho dele. Você quer ir na frente dele e fazer você mesmo? Bem, isso precisa ser tratado com compaixão. Eu sei disso muito bem. Não é que eu não tenha compaixão. É uma questão sensível. Mas eu quero que você olhe para isso simplesmente do jeito que é, porque se você quiser entender o que é... Caso contrário, quando alguém comete suicídio ou quando alguém morre, você fica emotivo e pensa que esse é o fim do mundo. Depois de três dias, você voltará à sua vida normal e tudo irá continuar e você esquecerá disso. E, mais uma vez, quando alguém morre, novamente a mesma emoção, as mesmas dificuldades e novamente retorna ao mesmo ponto. Então, é hora de você encarar isso apenas como uma vida, não como uma pessoa. Especialmente, não como uma pessoa que era próxima de você ou querida por você ou alguém que você amava. Não olhe dessa maneira, apenas como uma vida. Por que uma vida faz isso? Existem muitas, muitas camadas para isso. Um aspecto fundamental é que a experiência da vida não é agradável, porque agora a experiência da nossa vida foi hipotecada para outra coisa, para o sucesso no mundo ou para o dinheiro, a riqueza, os relacionamentos. Tantas coisas. Hipotecado para muitas coisas. Se o mercado entrar em colapso, as pessoas cometerão suicídio. Se um caso de amor entrar em colapso, alguém cometerá suicídio. Se eles perderem sua riqueza, cometerão suicídio. Por quê? O que você chama de ser humano, infelizmente, é uma colagem de todas essas coisas. Meu dinheiro, minha casa, minha família, meus relacionamentos, meu trabalho, minha posição, minha fama, meu nome. Toda essa colagem. Bem, isso significa... Uma colagem significa peças soltas, colocadas juntas. A qualquer momento pode entrar em colapso. Se uma parte da imagem alguém a queimar, ela entrará em colapso. Bem, muitas perguntas surgirão daqui a pouco. Eu sei, eu não poderei cobrir todos esses aspectos, eu acho. Nós abordamos isso no Death Book de maneira elaborada, onde eu não farei inimizades com pessoas. Sim. Porque a maioria da humanidade não está disposta a olhar a vida diretamente nos olhos. Elas querem drama. Então, a ponto de ser possível apresentar nos espaços públicos, fomos a esses lugares e um pouco além com esse livro sobre suicídio e todos esses aspectos. Para simplificar bem, existe vida. Vida não significa as coisas que acontecem na sua vida. A vida não é um drama que está acontecendo ao seu redor. A vida é uma coisa fundamental que está acontecendo dentro de você. Essa vida acontece com base em certos princípios e leis próprias. E agora, existe um mundo ao seu redor ou uma sociedade. Ela aprende, funciona com seus próprios princípios malucos, que são fluidos e mudam o tempo todo. Hoje, se você fizer uma coisa, as pessoas baterão palmas. Para a mesma coisa, cem anos depois, elas o derrubarão. Bem, agora mesmo, existe um momento de mudança. Todos esses racistas, em algum momento, eles foram celebrados. Eles eram grandes líderes. Eles eram grandes líderes. As pessoas pensavam, não é uma ou duas pessoas, eu quero que você entenda. Hoje, foi feito assim, que uma pessoa era racista. Uma pessoa não era racista, toda a sociedade era. Uma pessoa matou mais, capturou mais, escravizou mais. Então, ele era um herói. Por isso, colocamos uma estátua. Na sociedade em questão, ele era um grande herói. Porque racista significa que ele é contra alguém, mas servia a outra pessoa. Se eu roubá-lo e entregá-lo a essa pessoa, essa pessoa ficará feliz. Ela acha que eu sou um cara maravilhoso. Ele se chama Robin Hood, você sabe? Então, quando as pessoas roubaram riquezas de outras nações, as pessoas em casa bateram palmas e disseram que isso era maravilhoso. Isso não bastava. Roubaram a riqueza deles. Roubamos pessoas e as trouxemos. As pessoas disseram que isso era ótimo, esses caras vão trabalhar de graça. As pessoas disseram que era ótimo, por favor, entenda. Não é esse cara, não aquele comerciante de escravos. É uma sociedade inteira que desfrutou dos frutos da escravidão, sem dúvida. Não podemos escapar disso. Da mesma forma, em uma sociedade, em qualquer sociedade, isso não é um comentário sobre nenhuma pessoa ou sociedade em particular. Em toda sociedade existe algo assim. Algumas são de níveis absolutamente insuportáveis, outras são de níveis gerenciáveis, mas em todas as sociedades existe algo assim. Isso aconteceu comigo, muito jovem. Quando eu tinha 10, 11 anos, na idade de 11, 11 anos e meio, bem, eu comecei a olhar a vida em termos do que é justiça ou o que é injustiça. Eu achei meu pai muito injusto. Achei minha mãe muito injusta. Achei minhas irmãs e meu irmão muito injustos. Eu achei o sistema político muito injusto. Achei a situação social muito injusta. Eu vi a situação global muito injusta. Tudo parecia injustiça para mim. Ao ver a injustiça em tudo, lentamente fiquei zangado, zangado, zangado. Não é de admirar. Hoje, por acaso, é o aniversário de Che. Cheguei lá sem nem mesmo saber. Então, Che Guevara se tornou uma grande inspiração. Eu queria me juntar à luta armada porque todas as pessoas injustas eu queria matar. Todas aquelas pessoas que estavam espalhando injustiça no mundo você quer matar. Foi isso que Subramanya ou Kartikeya fizeram. Ele foi abatendo milhares de pessoas onde quer que visse injustiça. Abate, abate, abate. Então, ele percebeu que se você seguir esse modo, terá que abater o mundo inteiro. Porque em tudo há alguma injustiça. Mesmo dentro do ashram, muita gente se queixa de quanta injustiça existe nesse maldito lugar. Sim, eu recebo todos os tipos de comentários. Como eu sou injusto? Porque não existe uma justiça perfeita que faça todo mundo feliz. Simplesmente não é possível. Qualquer que seja a maneira que você faça, na família, se houver dois filhos, um deles sentirá que há injustiça com ele. Porque quando você corta a manga, um pedaço é maior que o outro. Sim. É assim. Então, quando você era uma colagem, alguma peça cai. E às vezes, sem essa peça, você fica um pouco, o que dizer, chorando e cantando. Porque todas essas coisas foram romantizadas. Quando alguém chora e canta com grande miséria, é considerado uma ótima música e um lugar fantástico. Olá. Você curte outras pessoas chorando, não é? Você gosta de outras pessoas na miséria. Você vai ao cinema e elas choram e elas... A vida delas foi um desastre. Você também chorou e depois saiu e disse, que filme maravilhoso. Não, não. Eu não estou comentando sobre a forma de arte. Mas estou dizendo que você gosta da miséria de outras pessoas, desde que elas não toquem você. Se as mesmas coisas acontecerem com você, você chora. Mas agora as lágrimas realmente têm amargura. Agora as lágrimas têm ácido. Elas queimam em você. Caso contrário, é tudo uma espécie de coisa agradável. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Sadguru, quando alguém, um jovem, cometeu suicídio, você precisa ser tão bruto. Eu... Foi por isso que eu disse que eu não estou falando dessa pessoa ou de qualquer outra pessoa. Veja a vida como ela é. A vida está acontecendo com um certo princípio e uma certa lei própria. Agora você criou uma sociedade que é uma colagem de muitas coisas que ninguém sabe do que diabo se trata. Agora você pega essa sociedade inteira e imprime em sua mente. Então você tem uma mente que é igual à sociedade. Mas nem mesmo o reflexo exato da sociedade. Suas próprias distorções da sociedade. Veja, você não pode viver sem a sociedade. Mas na sociedade existem tantos pontos de miséria para você. Quando funciona contra você, você é infeliz. Quando funciona para você, você gosta. Isso está acontecendo. Então você tem uma mente, pensamento e estrutura emocional, e você tem uma vida. Isso é como... Você sabe, no East Yoga Center, todas as carroças nós colocamos apenas um boi. Isso é muito novo em Tamil Nadu, se você não sabe disso. Somente em Karnataka existem carroças de um boi. Em Tamil Nadu não existem carroças de um boi, sempre dois bois. Até uma carroça pequena, dois bois. Existe alguma crença cultural ou entendimento sobre isso? Então eu insisti que deveria ser um boi. Nosso pessoal disse, não, Sadhguru, um boi não será capaz de puxar. Eu disse, está tudo bem, coloque enrolamentos de esferas, faça o que for necessário, facilite. Mas deve ser um boi. Agora a vida que você é, e a mente que você é, é como dois bois em uma carroça. Você deve ser um motorista habilidoso para manter os dois bois na mesma direção. Se um for por esse caminho, outro por aquele, sua carroça irá quebrar. Ela pode não desaparecer totalmente. Eles estão puxando um pouco dessa maneira, então você está deprimido, você está lutando, está miserável. Mas se realmente for em duas direções diferentes, você irá colapsar. Nem todo mundo vai colapsar. Infelizmente, 800 mil pessoas por ano. Eu não sei. Eles estão dizendo que mais de 200 mil pessoas têm entre 20 e 29 anos de idade. No auge da vida, elas estão tirando-a. Então, qual é a luta deles? Alguém pode ter uma doença incurável, tão dolorosa, que quer acabar com ela. Nós o perdoamos. Alguém está em uma confusão financeira. Nós não o perdoamos. Outra pessoa, caso de amor fracassado. Não podemos perdoá-lo. Não podemos perdoá-lo. Alguém falhou em um exame. Não posso perdoá-lo mesmo. Dessa forma, existem muitas razões. Isso não é para fazer piadas com eles. É apenas isso. que tudo o que está acontecendo dentro de você é... Você tem uma imagem mental do que a vida é. E você tem uma vida. Quando sua imagem não corresponde à vida que você é, essa vida que você é não é diferente da vida que eu sou. Não é diferente da vida que alguém é. mas a sua mente se tornou assim, não reflete à vida, não serve à vida. Ela acha que é uma vida por si só. Você começa a acreditar que seu processo de pensamento e emoção são uma vida por si só. Suas situações sociais são uma vida por si só. Agora, um boi está puxando dessa maneira. Um boi está tentando ir reto. Outro boi está puxando daquela maneira. Nós não sabemos quão fortes são as cordas, quanto tempo elas aguentam. Se elas não partirem, de qualquer maneira, é um passeio miserável. Veja, não há necessidade de você terminar sua vida, porque Kalabairava, sua eficiência não pode ser questionada. Ele não deixou um único ser humano não morto. Nunca falhou, não é? Algumas pessoas vivem muito. Isso não significa que elas escapam da morte. Elas viveram bem, só isso. Sua mente e sua vida, os dois bois correram juntos. Ou talvez elas tenham sido sábias o suficiente para transformá-los em um boi. Apenas a vida delas correu. A mente era apenas um pequeno acontecimento, como eu. Nada na cabeça. Então, sem problemas, as pessoas perguntam, Sadguru, você nunca fica com raiva? Você ficará deprimido? Você vai se sentir frustrado? Onde isso acontece? Onde essas coisas acontecem? Eu não sei onde isso acontece, porque esse lugar onde geralmente acontece não existe comigo. Às vezes, quando me sento assim, eu preciso de uma mente, então a trago de volta. Caso contrário, ela não existe. Existe, bem, houve frustração no meu dedo mindinho, está doendo um pouco, mas a frustração não acontece no dedo mindinho. Mas olhando para o dedo mindinho, a frustração pode acontecer aqui. A frustração não pode acontecer no dedo mindinho. A frustração não pode acontecer nos dedos dos pés. A frustração não pode acontecer nos joelhos. A frustração acontece apenas em um só lugar. Esse lugar, para se livrar dele, é preciso muito trabalho. Então, agora a melhor coisa a fazer é que os dois bois devem ser disciplinados o suficiente para andar juntos. Você não tenta fazer a vida andar com a mente. Tal coisa não existe. Ela funciona por si só. Isso não é nem seu. Isso não é conduzido por você. Está acontecendo. Isso é a criação. Seu negócio é manter o outro boi, que é inteiramente seu. Você está entendendo, né? Esse boi é inteiramente seu, feito por você. O boi que você criou deve correr com esse boi. Seu boi deve ser apenas uma sombra desse boi. Seu boi, a sombra se levantou e fez seu próprio disparate. Obviamente, haverá problemas. Então, isso... Muitas reações virão por causa disso, porque isso vai ao ar. Mas estou lhe dizendo, isso é tudo o que é. Existe vida. E é uma sorte que, com o processo evolutivo, tenhamos uma atividade mental ou cerebral tão complexa. Você simplesmente não aprendeu a montar naquele boi. Isso é tudo. Você pode chamar isso de miséria, pode chamar de frustração, pode chamar de depressão. Você sabe que os clubes de depressão estão em mim há dois ou três anos, porque eu disse algo assim. Mais uma vez estou dizendo. Isso não é para insultá-los. Isso não é porque não tenho empatia por eles. Isso é porque... existe um caminho além disso. Quando há um caminho além disso, se você não explorar isso, é muito lamentável. Bem... Não, Sadhguru, não é natural que a vida tenha altos e baixos, altos e baixos. Você sabe, as pessoas imediatamente constroem filosofias em torno de sua miséria. Não, é natural. Nos últimos dois dias eu fiquei feliz, agora na última semana eu estava infeliz. é natural. Afinal, ficamos muito felizes quando nos casamos. Nos últimos 15 anos podemos ter ficado infelizes. Está tudo bem. Estou dizendo que as pessoas estão tecendo filosofias em torno de sua miséria. Não há necessidade de tecer uma filosofia em torno de sua miséria, sua alegria ou o seu amor, porque essas coisas todas você gera em seu pensamento e em sua emoção. Não há necessidade de uma filosofia. Simplesmente não há necessidade de qualquer tipo de filosofia, explicação ou religião, ou se Deus o ama ou você o ama. nenhuma dessas coisas é necessária se você tiver seu boi no controle total. Isso é tudo que é preciso. O boi mental está fugindo. Se estivesse no seu controle, você faria esse touro servir à causa. Se você tem dois bois na carroça, o objetivo de ambos os bois deve ser o mesmo. No momento em que dois bois têm intenções diferentes, então... Veja, eu quero que você entenda isso. Essa vida, a vida que você é. Isso não está pensando em ficar rico. Isso não está pensando em ficar famoso. Isso não está pensando nisso e naquilo, adquirindo isso ou aquilo. Bem, ela precisa que o corpo seja bem nutrido. Isso é tudo. É uma necessidade fundamental. Se a plataforma do corpo estiver bem nutrida, ela permanecerá. Se não estiver, ela partirá. Mas mesmo isso, ela não pede. Isso é algo que decidimos que isso deve continuar. Mas a vida só quer acontecer de maneira efervescente e exuberante, o mais efervescente possível, o mais exuberante possível. Agora, você deve ver, provavelmente você não viu. Hoje em dia, não há muitos porque tudo se tornou trator, caminhão e tudo isso. Caso contrário, nessas estradas de lama, existem estradas de lamas que, você sabe, que estão cortadas profundamente, cerca de três, seis metros, abaixo do nível normal, e está tudo assim. Você verá um condutor de carro de boi, como ele lutará para manter os dois bois juntos. Porque uma vez que a terra não está plana, os bois ficam um pouco confusos. Um quer ir para este lado, o outro quer ir para aquele outro. Um está caminhando para o seu conforto, o outro está tentando encontrar seu próprio conforto, porque a terra está assim. E com muita carga em um boi, por isso ele está tentando empurrá-la para o outro. Agora ele se esforça para controlar tudo. O quão habilidoso ele é, irá decidir. Com que sucesso ele sairá dessa bagunça? Bem, geralmente haverá um ou dois condutores muito habilidosos. Quando situações difíceis surgem, eles colocam suas carroças de lado, voltam e colocam o condutor em uma carroça. O mesmo condutor, porque eles sabem claramente que nem todos eles são igualmente competentes para lidar com dois bois em terrenos difíceis. Em terreno plano, todo mundo anda... em terreno plano, mesmo que esteja puxando e empurrando, você não percebe porque está indo reto. Portanto, essa é a razão pela qual o objetivo e a atividade voltada para a autotransformação é a atividade mais importante na vida de um ser humano. porque, para sempre nessa cultura, o processo espiritual é considerado a mais importante e a mais alta dimensão da vida é simplesmente porque um aspecto é a realidade, o outro é a realidade psicológica. mesmo para fazer a distinção entre os dois, é preciso algum trabalho. Caso contrário, você está pensando que o boi que você inventou é uma realidade por si só. O boi que você inventa, especialmente o boi que você inventou, deveria estar completamente sob seu controle, não é? O boi da criação, não totalmente sob nosso controle, nós deixamos para Kalabairava. Mas o boi que eu inventei deve estar completamente sob meu controle. Mas agora esse é o boi que está saindo de controle. Então, de quantas maneiras ele se manifestará? Quantas variedades e sofrimentos os seres humanos têm hoje? Essas são todas as maneiras diferentes dele se manifestar. O sofrimento pode chegar a tal ponto que a razão fundamental pela qual você está aqui é porque você nasceu e está vivo. Portanto, o mais fundamental torna-se sem importância. que seu próprio boi das sombras se torne... uma sombra se torna mais importante do que a coisa real. Isso foi tudo o que aconteceu. Você pode chamar isso de miséria, pode chamar isso de frustração, chamar de depressão, você pode chamar isso de suicídio. Mas, essencialmente, a sombra se tornou mais importante do que a coisa real. Bem, quem quer que seja esse jovem é muito triste, mais... mais de 800 mil pessoas fazem isso a si mesmas todos os anos. Não podemos ter muito orgulho de ter criado uma grande sociedade ou civilização. Se, genuinamente, nós criamos uma grande civilização, então, todo tipo de pessoas, todo tipo, os fortes, os fracos, os capazes, os incapazes, todos deveriam encontrar um lugar em algum lugar. todos deveriam, pelo menos saber, dentro de seu espaço limitado, como permanecer em paz e alegria. Isso é civilização. No momento, nossa ideia de civilização nos últimos milênios tem sido como atacar outras pessoas até a morte, pegar suas coisas e dizer que somos civilizados. quando você tem essa ideia de civilização, internamente, muitas, muitas coisas vão continuar, porque você investiu na colagem que você criou. A tal ponto, não estou dizendo que não devemos ter uma estrutura social, que não devemos, ou que em algum momento a sociedade será uma colagem perfeita. Não, nunca será. Apenas que você pode explodir seu balão. Seu boi, você pode torná-lo tão grande quanto quiser, mas você deve ser capaz de colocá-lo para dormir quando não o quiser. Quando o que você cria, você começa a pensar que é uma realidade, é existencial, quando confunde o psicológico com o existencial. Infelizmente, o sofrimento é inevitável. Nesse momento, você pode estar... Eu... Eu nunca entendi quando criança, sempre ouvi isso. Estou me sentindo no topo do mundo. Eu pensava, ele está no polo norte. O que é esse topo do mundo? O que eles querem dizer é que, se você empilhar todos os seres humanos em uma pilha, eles estarão no topo. É isso que eles querem dizer. Eles não querem dizer o polo norte. Levei algum tempo para entender isso. Sempre que as pessoas diziam, estou no topo do mundo, eu pensava, eu imaginava, talvez eles estejam dançando no polo norte, porque desde muito cedo eu era um fã de geografia. Então, demorei algum tempo, essas pessoas estão imaginando todos os outros seres humanos abaixo delas. Isso é o topo do mundo. Quando você tem esse sonho, o sofrimento é inevitável. Isso é... Que fique bem claro que isso não é... O que estou dizendo não é um comentário sobre nenhuma pessoa. Essa é a natureza da sua existência. Se você concordar com isso, você saberá como gerenciar isso. Não apenas administre isso, como transformar isso em sua possibilidade fenomenal. Ou... todos os dias lutando com os dois bois, berrando, gritando... Você deve ver os condutores do carro de boi, como eles maltratam os bois, porque, você sabe, eles estão indo em direções diferentes. Palavrões e sujeira, por tudo, eles maltratam os bois. Tenho certeza que eles não entendem o boi que você está expulsando, mas... isso é quão amargo você se sente. Hoje, você está vendo na sociedade que o maltrato não é apenas em um determinado momento. Algumas vezes, você perde o controle e o maltrata. Conversa diária é maltrato. Está se tornando assim. Isso, claramente, é como um barômetro. Está mostrando qual é o nível de discrepância que você tem entre a vida e a sombra. A discrepância é grande. Se você se sentar, ficar de pé, a única coisa que sai é sujeira da sua boca. A única coisa é maltrato, maltrato, maltrato. Isso está acontecendo em todo o mundo. Algumas pessoas podem estar pensando que é moda, mas, essencialmente, você precisa entender que existe um nível tão desagradável dentro de você. Nada maravilhoso pode sair de você. Não é possível. É apenas maltrato. Portanto, você deve entender que, uma vez que estiver se movendo dessa maneira, esse número de 800 mil poderá continuar crescendo. Muitas pessoas começarão a pensar que não vale a pena viver porque elas não tocaram a essência da vida. Elas estão perdidas em seu próprio boi. Sua realidade psicológica dominou completamente o processo da vida, o processo existencial que chamamos de vida. A vida não é sua criação. Você não criou isso. Esse é um fenômeno. Se você fizesse parte desse fenômeno, como as galáxias, como o vento, como a água, sem atividade cerebral própria, sem experiência individual, você também ficaria bem, flutuando ao vento. A existência deu a você uma experiência individual, embora você não seja nada. Nesse cosmos, você realmente não é nada. Parece nada, uma partícula. Ela deu a você uma experiência individual. você pode sentar aqui e experimentar a si mesmo como uma entidade separada. Nisso, não há palavra. Não há palavras para quão magnífica e quão elaborada é a criação. Nesse espaço cósmico, você não é nem um grão de poeira, microscópico, nem mesmo isso. Para esse tipo de partícula, existe uma experiência individual. e agora, porque você levou essa experiência individual muito a sério e abusou demais dela, suas misérias, suas frustrações, suas depressões, infelizmente, o suicídio é uma consequência. Mas muitas outras pessoas estão vivendo muito mais infelizes do que as pessoas que realmente cometeram suicídio, mas elas continuam a viver porque um boi é muito forte, ele não está desistindo. Sim. Por algumas razões, as energias de vida são muito fortes. Elas não vão desistir. São as 800, essas 800 mil pessoas, são as pessoas que são bem-sucedidas. Para essas 800 mil pessoas, tenho certeza de que existem pelo menos 3 ou 4 ou 5 vezes, não sei o número exato, que tentaram se suicidar. Casos sem sucesso existem. Inúmeros. Então, isso é porque a vida era forte e não desistiu. Embora a mente quisesse ir para lá, a vida era forte. Seu pensamento e emoção queriam ir para lá, mas a vida era forte e se manteve. Bem, quando a vida deve terminar? A vida decidirá. Mas sejam quais forem as razões pelas quais elas cometeram suicídio, uma vez que uma vida se foi por doença ou acidente, morte natural, suicídio, não importa como, uma vez que uma vida partiu, devemos apenas nos curvar, porque essa é a decisão de uma vida, seja qual for o motivo. Quando elas estão vivas, nós fazemos tudo para evitar que isso aconteça. Uma vez que se foi, você deve apenas se curvar, porque isso é a existência sobre a qual você não tem poder. Você tem poder para conduzi-la? Você não tem poder para controlá-la? Você não tem poder para direcioná-la? Você pode apenas aproveitar o passeio da vida. Então, uma vez que uma vida se foi, quem quer que seja, seja qual for o motivo, as razões pelas quais elas cometeram suicídio podem parecer profundas ou ridículas para você, não importa o motivo, mas uma vez que uma vida decidiu partir, você se curva e respeita isso. A próxima pergunta é de Smriti. Namaskaram, Sadhguru. Você disse que depois que você se esvazia, a Devi não tem escolha, a não ser ficar com você, e se a Devi está com você, eu também não tenho escolha. Como me esvazio e convido a graça da Devi, o Devi antra vai me ajudar a me esvaziar? Posso fazer algum sadhana para isso? Uma vez, Shankaran Pillai saiu à caça de casas. Mas ele precisava de acomodação. Depois de muita procura, ele não encontrou nenhuma acomodação. Então, alguém disse que havia uma bela casa lá, que estava vazia, mas as pessoas dizem que é um bangalô. Isso significa que é uma casa mal-assombrada. Mas Shankaran Pillai estava tão desesperado para encontrar acomodação. Então, ele foi e bateu nessa porta. A porta se abriu e dois caras saíram. Ele perguntou, Shankaran Pillai perguntou, alguém me disse que essa casa está disponível. Ela está vazia. É isso mesmo? Está disponível para aluguel? Eles se entreolharam e disseram, nós não sabemos. Você deveria perguntar aos vizinhos por que morremos cinquenta anos atrás? Portanto, essa presença e ausência é algo muito mal interpretado por muitas pessoas. Não importa o que eu diga, será mal interpretado. Então, eu só estou dizendo... porque eu não posso dar... sei que essa é uma pergunta séria, não posso dar uma resposta esquisita. Sadguru, por que você é assim? Geralmente, quando vemos, se alguém está me fazendo essa pergunta, quando vemos com pessoas, você é maravilhoso, compassivo. No momento em que você vem e se senta aqui, você se torna tão bruto, cortando tudo em pedaços. A empresa Kalabairava. A empresa Kalabairava. A empresa, você sabe. Bem, aconteceu uma vez, Shankaran Pillai abriu uma loja de chá. loja de chá. Loja de chá. Hoje, na Índia, as lojas de chá são muito conceituadas por várias razões. Então, ele entrou no negócio do chá esperando que algum dia seus filhos encontrassem um futuro. Então, alguém veio, tomou o chá e disse, por que esse chá é tão ruim e está frio? Não está nem quente. Pelo menos, se estivesse quente, nós não sentiríamos o sabor. O gosto é ruim e está frio. Shankaran Pillai disse, o chá vem diretamente de Darjeeling. É um lugar frio. O que posso fazer? Então, eu estou lhe dizendo o que posso fazer. Eu pensei que meu negócio fosse apenas revelar o que existe, não criar minha própria filosofia sobre isso. Eu também poderia ter sido uma filosofia agradável. Veja, Kalabairava, Shiva, poderia ter se transformado em um homem muito agradável e gentil, como um anjo olhando para você quando você está morrendo. Por quê? Porque apenas se você tiver medo da morte, você viverá. Sim. Se todo mundo realmente acreditou que quando você morre, os anjos estão lhe dando as boas-vindas, que há uma festa do outro lado e no céu todas as coisas fantásticas, será muito difícil manter as pessoas vivas. Veja, tantas pessoas que acreditam no céu, elas apenas se explodem, porque elas realmente acreditam que há outro lugar onde as coisas são melhores. Então, essa cultura é uma cultura muito sábia. Quando dissemos morte, você não quer ir para lá. Isso significa que você quer viver. Isso é muito importante. Mas, Sadguru, talvez você tenha esquecido, eu perguntei sobre Devi. É disso que eu estou falando. Ela também é apenas assim. Eu estava prestes a dizer algo que é um pouco insensível. Se vocês fossem as mulheres com quem eu estivesse lidando, eu teria dito. Mas não posso dizer agora. Então, o que é a Devi? Veja, O que é feminino? O que é masculino? É apenas um certo aspecto da vida, uma certa manifestação da vida. Não é a vida em si. A vida em si é uma torrente de energia. Não tem masculino, não tem feminino. Manifestações aconteceram, femininas e masculinas. Portanto, nossa ideia fundamental de masculino e feminino é homem e mulher. Por que na espécie humana há homem e mulher, todo esse feminino e masculino? A ideia de masculino e feminino está tentando entender um homem e uma mulher além das partes do corpo. No momento, ser homem e mulher é apenas uma questão de partes do corpo. Masculino e feminino significa uma dimensão mais sutil da mesma coisa para além das manifestações físicas. Então, nós estamos falando sobre o feminino. Portanto, se você destilar o feminino fora da mulher, uma mulher é um certo tipo de corpo, um homem é um certo tipo de corpo. Se você tira o masculino do masculino, de um corpo masculino, isso é masculino em sua pureza. Se você tira o feminino do corpo feminino, isso é feminino com uma certa pureza, sem os fundamentos da fisicalidade. Por que isso é importante? É importante porque as manifestações físicas instigaram um certo nível de compulsividade, um certo nível de emaranhamento em todo o processo. Então, ser capaz de apreciar a dimensão sem emaranhamento, de ser capaz de desfrutar dessa dimensão sem, na verdade, você sabe, sem consequências físicas nisso. Mas o que é masculino, o que é feminino, se manifesta de muitas outras formas. O homem nem sempre é o mesmo, nem a mulher nem sempre é a mesma. Em momentos diferentes, zonas diferentes, maneiras diferentes, esse masculino e feminino funcionam de maneira diferente. Então, o que é a DV? Ela é uma certa dimensão do feminino. Não sei de onde essa história, qual é a origem dela, porque não há muito o que dizer. Não há ecossistema suficiente para criar uma história como essa nessa cultura. Quando as pessoas falam que pela costela de um homem uma mulher veio, bem, esse é um... não deve ser encarado em termos de masculino, quero dizer, em termos de dominação masculina e insignificância da existência feminina. essa é uma coisa social, deixando isso de lado. Isso sempre me intrigou, mas não vejo nenhum outro ecossistema apoiando isso, porque tirar o feminino desse corpo e manifestá-lo tem feito muito parte dessa cultura. Sempre os templos da DV tinham um tipo de energia mais vibrante e poderosa em comparação com os templos de Shiva, que são mais sutis e equilibrados. Simplesmente porque é, em grande parte, se isso é feito com o uso de sons ou mantras e rituais e processos, ainda é de certo tipo, mas essencialmente é algo que você retira do seu sistema e o coloca de uma certa maneira. Então, quando manifestamos a Bhairavi, nós escolhemos Bhairavi um pouco para que as pessoas não se apaixonem por ela. se ela fosse, elas se apaixonariam por ela. Então, eu a fiz assim, mas apesar disso as pessoas estão se apaixonando por ela. embora eu a fiz parecer qualquer outra coisa que não uma mulher, de nenhum modo relacionada a uma forma feminina, mas ainda assim as pessoas estão se apaixonando imensamente por ela, porque a enorme energia, se você fecha os olhos e se sentar, ela é uma mulher fantástica. Mulher fantástica não significa legal. Você deve saber disso. Nem sempre legal, mas fantástica. Então, você deve sempre saber disso. Fantástica nem sempre é legal. É só que quando a vida está acontecendo em uma torrente, é fantástico. É sempre legal? Não. Pode ser levado pela correnteza. Se você já viu uma inundação repentina, uma vez eu escapei de uma por alguns segundos. Caso contrário, eu teria sido arrastado por essa enxurrada. Uau! Quando voou, quando veio, sua força, sua fúria, o tipo de energia que carregava, durou apenas seis a oito minutos, mas essa imagem nunca desaparecerá da sua mente, porque o poder dela é tal. É fantástico. Um tsunami é fantástico, mas não é legal. Um vulcão é fantástico, mas não legal. Não é legal com você, a menos que você esteja bem longe. Então, eu disse que ela é fantástica. Eu não disse que ela é legal. Se você é do tipo que gosta do fantástico, porque é aí que está a vida, é onde está a vida, você se torna legal porque você foi domado. Significa dizer que você tem que ser feio no seu comportamento? Não. Fantástico. Tem uma beleza que ninguém pode ignorar. Legal é apenas uma conveniência para você. Para o seu temperamento atual é uma conveniência. Mas, se tudo ao seu redor é legal, você vai querer sair daquele lugar e ir embora, porque você não aguenta. O legal vai te matar. O fantástico te dá a vida, porque é a natureza da vida. A própria vida é assim, é fantástica. Não é necessariamente legal. Se você está surfando, se você está surfando a onda de tsunami, fantástico. se você está por baixo dela, nem um pouco agradável. Então, ela é de um certo tipo. Veja, ela é meu tipo de mulher. Poderosa, louca. Profundamente compassiva. Mas, nem você pode emaranhá-la, nem ela irá emaranhá-lo. Isso foi muito importante para mim. É por isso que ela foi feita da forma que foi. Ela não é de forma alguma emaranhadora, apenas poderosa, fantástica. Então, para você sentir a presença, o que é? Você quer fazer? Você quer fazer o processo? É isso? Como eu me esvazio e convido a graça de Devi? Posso fazer algum sadhana para isso? Não, não. Quando você faz... Quando você conhece uma mulher assim, ela vai te esvaziar. Hoje em dia, pelo menos nos Estados Unidos, me desculpem, não estou fazendo nenhum insulto. Nos Estados Unidos, particularmente na Califórnia, as pessoas continuam falando sobre isso. Ele se casou duas vezes e agora está falido. Então, ela se casou três vezes e agora está milionária. Então, não estamos falando de esvaziar em termos de bolsos, caso ou algo assim. Ela vai te esvaziar. Então, como você se conecta com ela? Você não precisa tentar se esvaziar. Se você apenas se conectar com ela, nós a criamos porque você não se conectou comigo. Se você se conectasse comigo, eu teria feito trabalho sozinho, mas você não fez então mais uma entidade para você. Se você se conectar com ela, ela o esvaziará. Você não se preocupe em como se esvaziar, mas você deve se conectar. O que é se conectar? Sempre que você estiver um pouco se borrando, quero dizer, de medo, baravidevi, baravidevi. Não. Essa não é a maneira de lidar com isso. Isso é... Se você realmente quer estar com isso, você deve torná-lo parte da sua respiração, e assim por diante, assim por diante. Não necessariamente dizendo mantra, simplesmente porque acho que isso vem de pessoas que têm os yantras em casa. bem, ela está exalando um certo nível de energia. Bem, existem tolos que adquiriram o yantra e eles acham que o yantra do vizinho é melhor do que o deles. O yantra é apenas uma janela. A fonte real está aqui. Portanto, se você acha que a janela do seu vizinho mostra um cenário melhor do que o seu, não, não. Você precisa limpar os olhos. Muita remela por aí. De manhã você vê, não é capaz de ver nada. Não porque o sol não brilha. Simplesmente porque seus olhos precisam de limpeza. Então, você se limpa um pouco. Limpar-se significa exatamente isso. Bem, esse estar vazio, estar cheio de si mesmo, você sabe o que significa estar cheio de si mesmo? Você é muito cheio de si mesmo. Reduz o tom. É sobre isso que estamos falando esse tempo todo. Reduz um pouco suas bobagens, seu boi. Reduza. Quando você precisa de dois bois para fazer um certo tipo de trabalho, você sabe, a subida é muito íngreme, você precisa de dois bois. Coloque dois bois. Quando você não precisa, deve haver apenas um boi. Quando o sol está muito forte, haverá um monte de sombras lá fora. À noite, se você estiver andando onde não há luzes, se você tem uma sombra, há algo de errado com você, não é? Então, pelo menos, quando você estiver sozinho, você não deve estar muito cheio de si mesmo. Quando estamos com o mundo ao seu redor, talvez você precise fingir. Pelo menos, quando você estiver sozinho, não deve haver nenhuma atuação. Você deve ser apenas você mesmo. Você mesmo não significa sua personalidade. Você mesmo significa vida. Não tem sabor. Não tem atitude. Está lá. Simplesmente. Então, uma coisa simples que você pode fazer é, apenas veja, teste a si mesmo hoje e veja. Simplesmente, sentar de olhos abertos. Simplesmente, imóvel, sem se mover, veja se você pode trazer tudo para uma certa quietude. Não há necessidade de olhar para algo, não precisa se concentrar, não precisa afastar seu pensamento, não precisa pensar sobre isso e aquilo, nada. simplesmente fique parado. Bem desse jeito. Você verá quanta coisa sem sentido você tem a vida toda. Portanto, não há nada para esvaziar, é apenas banalidade. Se você está fazendo o processo com o Devi Yantra, bem, ela queimará a banalidade, sem esforço. se você precisar de um som com você, cante o mantra, stuti ou algo assim. Não quando você pensa que precisa. Você deve fazê-lo quando não precisa. Isso é o que é mais importante. A diferença entre um devoto e uma pessoa desonesta é exatamente isso. um devoto está focado em uma coisa, independentemente de qual seja a situação. A pessoa desonesta só olha dessa maneira quando precisa. Bem, isso é um relacionamento abusivo, não é? Olá? É um abuso de um relacionamento. Você olha para alguém apenas quando precisa dele. Caso contrário, você os ignora. Agora, esse é um relacionamento muito abusivo. é melhor você não abusar dela. Essa não é o tipo de mulher que sofre abuso. Ok? Então, por favor, traga isso para dentro de si. Sente-se quieto, simplesmente, em frente ao Yantra ou em qualquer lugar que você quiser. não é só lá, em qualquer lugar. Yantra é apenas uma janela. Se você prestar atenção suficiente, há uma torrente de energia. Você não... Isso está acontecendo com alguns de vocês que pensam que estão lá e isso deve acontecer, meu filho deve ficar saudável, ele deve ter primeira classe, eu preciso conseguir um emprego, meu marido, conseguir, deve ser promovido. Se você acha que alguém é maior que você, você deveria apenas se calar e não dizer nada, não é? Pelo menos esse tanto você deveria ter. Esse tanto de percepção, quando você vê que há uma presença maior do que você, não deveria apenas calar a boca e ouvir? Não, não. Você precisa aconselhá-lo sobre todas as coisas, porque sacerdotes e eruditos ensinaram essas coisas a você que você deve influenciar Deus todos os dias. Eu acho que ele está realmente gostando do confinamento, mais do que qualquer outra pessoa. Sem igreja, sem mesquita, sem templo. Acho que ele está realmente aproveitando o intervalo. e isso aconteceu. Um padre estava trabalhando em uma vila local. Um dia ele decidiu que deixaria essa vila e partiria para encontrar pastos mais verdes em outro lugar. Então ele anunciou na aldeia, estou partindo. As pessoas perguntaram, por quê? Por que você está partindo? Qual o problema? Ele disse, vejam, vocês não me amam. Por que vocês nem estão cuidando da minha manutenção? Sou negligenciado, não tenho suficiente para viver. Vocês não se amam, porque nenhum de vocês se casou nos últimos dois anos. Portanto, não há casamentos para realizar onde está o dinheiro. E até mesmo Deus não ama vocês. Porque nos últimos um ano e meio, nenhuma pessoa morreu nesse lugar. Ele nem chamou ninguém. Portanto, não há funerais. Como eu vou viver aqui? Eu estou indo. Então, um pouco de amor em seu coração, o resto acontecerá. Você não diz, eu amo, como esvazio meu coração. Não existe tal coisa. Como eu faço para esvaziar meu coração e abrir espaço para você? Não existe isso. Se você tem amor o suficiente em seu coração, o amor significa exatamente isso. Você sintonizou o processo da vida para ser um pouco mais intenso. Só isso. porque agora o bom emocional está em sincronia. É um ajuste agradável. Mas, o mesmo caso de amor, suponha que a pessoa que você ama e fique doente, isso se torna uma sintonia desagradável. Você sofrerá mais, muito mais do que sofreria se estivesse sozinho. Mas tudo bem. O importante é que a vida seja sintonizada. Agradável ou desagradável, não importa. Está sintonizada. Está acontecendo intensamente. Seja uma comédia ou uma tragédia, está acontecendo intensamente. É disso que você gosta, quer seja um drama ou a sua vida, não é? Então, com ela por perto, não há vida tranquila. É intensa. Nós vamos... O próximo Darshan é no próximo domingo, 21 de junho, que é o Dia Internacional do Yoga. Então, talvez não falhemos apenas. Vamos fazer você se curvar e torcer? Não. Então, é o Dia Internacional do Yoga e esse ano, com o distanciamento social, não é tanto quanto seria de outra forma, mas devemos continuar assim. Nós estamos fazendo muitas coisas em diferentes países e com as missões estrangeiras de... as missões estrangeiras indianas estão fazendo algo conosco em vários países. Acima de tudo, é importante lembrar o mundo. Uma das razões pelas quais tememos esse vírus é que não há yoga suficiente no mundo. Se estivesse lá, uma coisa é que nossos sistemas estariam muito melhor equipados, isso é uma coisa. Outra coisa é que, se eles dissessem que distância social é por 14 dias, não haveria nenhum problema. Se todo mundo estivesse praticando alguma forma de yoga, 14 dias de distanciamento social, se alguém tivesse anunciado no mundo, todos mantivessem a distância, o vírus teria desaparecido em uma quinzena. Então, como na yoga suficiente, o vírus está fazendo a festa por aí. Então, no Dia Internacional do Yoga, no próximo domingo, 21 de junho, nos veremos novamente. Música 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 Aum. Não é a sexualidade em si que se torna uma barreira, mas o apego ao físico que ela cria que definitivamente se torna a barreira? Essa pergunta vem de certa quantia de fragmentos, as fofocas que você ouviu sobre como você poderia assimilar seu próprio sêmen e elevá-lo para sua possibilidade mais alta. Sim, é verdade. Ao mesmo tempo, não é por causa da abstinência que alguém consegue isso, é por internalizar suas energias que você consegue isso. Não é simplesmente que alguém está se abstendo de sexo e de repente suas energias estão todas organizadas e estão se levando. Isso não é verdade. Se as suas energias se organizam e começam a se elevar, a necessidade da sexualidade pode evaporar para você, mas isso não o deixa incapaz. Isso não deixa você impotente, mas a necessidade desaparece. Não é mais uma coisa compulsiva. E não é apenas isso. Toda a compulsão desaparece. Essencialmente, a maior parte da sexualidade que está acontecendo no planeta está acontecendo por causa de uma certa compulsividade, não é? É um impulso compulsivo. Quando você se torna consciente, quando toda a compulsão desaparece, isso também desaparece. Isso é porque as pessoas são tão orientadas pelo corpo, elas estão sempre pensando em espiritualidade versus sexualidade. Elas não estão conectadas. Elas não estão conectadas. Uma é do corpo, a outra é de uma dimensão diferente. É simplesmente porque as pessoas são tão... Porque as religiões do mundo, as escolas morais e as escolas éticas sempre se expressaram contra isso. Isso se tornou um problema tão grande na mente das pessoas. Elas pensam que a única maneira de conhecer algo além é ficar longe disso. Porque em algum lugar, você não é capaz de aceitar a simples biologia do ser humano. é uma tragédia que você não possa aceitar essa simples biologia. Ou você tem que celebrá-la, ou você tem que suprimi-la. Nenhuma delas é necessária. Você pode olhar para isso pela limitação que é e pela possibilidade que é. Então, se, por causa da impureza do sexo, sua espiritualidade será perturbada, eu quero que você saiba que seu próprio nascimento é impuro. Quando você vende um nascimento tão impuro, qual é a possibilidade para você? Não há possibilidade para você. Só se você caiu de algum outro lugar, se a cegonha o entregou, existe alguma possibilidade de você se tornar espiritual. Se sua mãe teve um parto normal, você não tem possibilidade. Então, por causa de ideias absurdas, ou nós exageramos algo, ou tentamos desnecessariamente suprimi-las. Isso tem um certo papel na sua vida. Se você faz dela algo muito grande, você ficará pervertido em sua cabeça. Se você tentar eliminá-la, você se tornará ainda mais pervertido na sua mente. Eu fico ouvindo essas queixas o tempo todo. Algumas pessoas, geralmente as mulheres, estão reclamando que seus maridos são excessivamente físicos. E outras mulheres se queixam, ele não encosta um dedo em mim. O que quer que aconteça é um problema. Porque nunca irá acontecer exatamente do jeito que você quer. Enquanto uma outra pessoa estiver envolvida, nada nunca vai acontecer 100% do jeito que você quer, não é? Sim ou não? Nunca será. Não importa. Se você se casar com um Deus, ainda assim não acontecerá. Enquanto o seu modo de ser, seu senso de prazer e alegria depender de outra pessoa, você sempre terá uma queixa. Não importa o quão maravilhosa essa outra pessoa seja. Então, nesse contexto, as pessoas podem ter falado sobre celibato porque elas disseram, se afaste por um tempo porque para extrair prazer de alguém, você precisa fazer muitos truques. isso não acontece de forma simples. Isso se chama cortejar. Uma vez que você for para a corte, o dia do julgamento chegará. É preciso uma quantidade enorme de tempo, esforço, energia e todo tipo de outras coisas, frustrações, ciúmes, problemas, tudo ligado a isso. Então, alguém disse, se afaste um pouco dessas coisas e veja se isso pode ser gerado internamente e então estar com as pessoas será mais por causa de seu amor do que por causa de sua necessidade, que é definitivamente uma maneira melhor de estar com as pessoas, não é? que é definitivamente uma maneira melhor de honrar outro ser humano, não é mesmo? Dê a este aqui um pouco mais de atenção em vez de prestar atenção nesse, naquele ou naquele outro. Dê a este aqui um pouco mais de atenção. Ele produzirá muito mais prazer do que qualquer outra pessoa pode produzir para você. Ardha Purnya Deekham Jindusara Svati Kāveri Jeevana Kárna Múratarvam Madhirashtrasya Maha Amritam Máratam Máratam, Maha Máratam Ganga-narmada-pulnyatekam Sindhu-saraswati-káveri Jeevan-kára-na-múrat-darvam Adhira-ashtra-sya-maha-mratam Máratam